Isto vai Eu te prejudico Seu pensamento Quando eu estimo E Quando eu estimo E Quando eu estimo E Quando eu estimo E Saí de casa Pensei Dinho Cheguei na escola Bem atrasado Saí de casa Pensei Dinho Cheguei na escola Bem atrasado Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Já amanheceu O sol ele é seu Mesmo com a chuva Vou me informar Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Olha menina Perdeste o tempo É brilhante Te prejudico Seu pensamento Cada vez diminui Cada vez diminui Olha menina Perdeste o tempo É brilhante Te prejudico Seu pensamento Cada vez diminui Cada vez diminui Cada vez diminui Cada vez diminui Quero escondar Me informar Ser um cantor E mais falado Mais falado Mais falado Mais falado Mais falado Quero escondar Me informar Ser um doutor E mais falado Mais falado Mais falado Quando saio Quando saio de casa Vem cá No família Que vou escutar Pra me informar Enquanto Cabanga Já está na esvelha Em minha ideia Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Cabanga sai Picanga sai Cabanga sai Quero escondar Cabanga sai Cada vez terminou, cada vez terminou Olha a minha, não perdeste o tempo Bebe muito e peixe o meu Com seu pensamento, cada vez terminou Cada vez terminou Cada vez terminou Cada vez terminou